Tô fazendo zerinho, tô fazendo zerinho Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, crianças Cuidado com esse sal Papai, hoje é o dia de volta às aulas Sabe isso? Esses crianças tão falando que não compensa estudar, que não dá futuro Eles estão mentindo pra vocês, é claro que vocês tem que estudar E vocês tem que se esforçar na escola pra tirar boas notas Porque vocês devem ser pessoas boas Papai, é preciso ser psicólogo de pessoa que vai pra cadeia Pra que você quer ser isso, filho? Pra melhorar as pessoas, porque meus cria aqui podem ir pra prisão Ah, fazer reintrodução à sociedade, né? Isso, papai Filho, eu acho que se é o seu sonho ser psicólogo, você deve segui-lo, entendeu? Diga sim a... esse tipo de coisa Agora olha só Crianças, o que nós vamos fazer hoje? Eu tava pensando na gente simplesmente usar as motos para voltar às aulas Vocês já estão há muito tempo de férias, entendeu? E eu acho que já tá na hora de... Acho que já tá na hora da gente voltar às aulas E o nosso... meu filho fez um amigo É o meu amigo, papai Eu vou levar um incrível pra escola Ele gostou do maninho Isso, papai, vamos com dois Mas se a gente achasse um olho, eu buscaria um monte Mas vamos com esse mesmo Só alegria Olha isso Tô aqui, filha Tá cega, filha Papai, ela tá muito cega, papai Ai meu Deus, vambora Yes Ai, olha só, filha Nossa senhora Olha só, filha O Vitor passa pelo beco aqui Ih, papai Eu achei que ele era a cria de verdade Porque a cria de verdade passa no beco Agora olha só Vamos lá pra escola Porque as aulas já voltaram E a professora de vocês já tá me ligando aqui no meu celular Esperando pra que nós fôssemos pra aula de moto E ela vai pirar nessa nova XRE que eu comprei Sim, papai Eu tô levando os cria Ela vai pirar nos meus novos amigos Sim Você pode, filha Fazer um trabalho sobre reintrodução de criminosos na sociedade Na aula de sociologia, filho Papai, eu tô dizendo o que eu quero ser quando eu crescer O que aí, filha? Adulta Ai, 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 papai Eu pude ver você, eu te amava Olha só, filha Você não queira ser adulto Ser adulto é muito chato É muito mais legal você ser criança Poder se divertir Você brincar Filha, filha, estamos chegando na escola, filha Estamos chegando, filha Pula, filha, pula Tipo, kart Pode, 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 pode O meu cria foi pro meu M chores Ai, meu cria Crianças, eu consegui Eu cheguei na aula da escola Papai É, eu também cheguei e consegui, papai Olha, os amigos do seu irmão Acho que são muito uma influência pra ele Filha, você não tá achando Olha só Chega nele ali, ô filha E troca uma ideia com ele Tá, pode deixar Eu vou fazer de verdade, olha pra lá Pra ele largar a mão Nesses caras aí Vai lá, vai lá Não, assim não, filha Assim não, filha Filha, você tem que conversar com ele É, não pode, papai Eles foram um psicólogo Papai, por que ele sozinho Cuidado, cuidado Filha, olha só Deixa eu te contar uma coisa Por favor, filha Você tem que parar de andar com esse tipo de gente É verdade, paninho Você não tem medo? Eles vão te levar pra um lugar ruim Quero dizer Vamos lá, pessoal Primeira aula hoje É a aula de sociologia De reintrodução De pessoas à sociedade E cadê a professora? Ah, eu vou ser a professora Vem aqui Vai ser aula embaixo da árvore Ah, que legal, papai Eu adoro, pessoal Pimenta, gostoso Olha só É, a primeiro passo pra você É ser um psicólogo Vem cá, rapaziada Eu não quero ser psicólogo, papai Ué, mas é a aula de sociologia E o seu irmão quer ser Você quer ser o que mesmo? O que eu quero ser? Eu quero ser veterinária Veterinária? Aham Tá Tá, olha só Filho, olha só Eu vou fazer uma pergunta E você tem que responder O que vocês acham, tá? Vocês acham Que uma pessoa Que já foi presa Por cometer algum crime Ela pode voltar à sociedade Sem fazer nada de errado Com as pessoas Se arrependendo do que fez? Ah, papai Eu acho que Eu acho que Essas pessoas Vem ficaram Pão tempo presas Passar por psicólogos E pessoas Que bem de outro lado Se muito parecia Que elas analisaram Se as pessoas Vão poder sair Daquele lugar Que mantém As outras pessoas seguras Olha só, gente Pra falar Ó, o sinal bateu É hora do recreio Tchau Não vou fazer Fazer coisa mais difícil Agora vou continuar Fazer coisa Fazer coisa Agora é a educação motorizada Ó, vem aqui A gente vai apostar Uma corrida nesse circuito Quem vencer Ganha lanche Olha a bronzinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha a corrida Ai, que poder do que eu cria Eu tô indo muito bem, maninho Eu tô vendo Eu tô apontando pelo meio Do caminho, filha Papai, por que você rouba a minha vida? Ah, papai Tá caiu Toma, maninho Ai, eu sofri um acidente Olha o que eu cria Ah Ai, papai O que eu cria? O que eu cria? O que eu cria? Ah, papai Papai, papai tá caindo Sai, papai Salva ele, cria Salva ele, cria Sai Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Muito melhor já Ih, salvou Bom, gente Vocês gostaram dessa volta às aulas? Eu adorei, papai Para ser sincero Eu preferia ficar na minha casa Comendo pipoca Sentindo um antifílio Parece uma praga Parece um nada Olha só Esse foi só o primeiro dia de aula O primeiro dia de aula sempre é mais leve Entendeu? Mas esses caras Papai, sabe qual matéria eu gosto de aprender? Qual? Qual, filha? Quero que você tenha que entender Porque eu não tenho que entender Essa maninha Ela começa a falar Química A pessoa Eu adoro química Eu sou genata Ah, legal Mas química é Hum Oxi A aula de um mestre mandou O mestre mandou Todo mundo pular Não Aaaaaah Aaaaaah O mestre mandou Todo mundo pular Olha que legal O mestre mandou Todo mundo pular Pula Hã? Aaaaaah Filha, essa brincadeira do mestre mandou É muito divertida Eu vou ficar fazendo ela O dia inteiro agora O mestre mandou Todo mundo pular Quem quer por último ganha Eu espero que vocês tenham se divertido Até a próxima E tchau O mestre mandou Deixa a like